Porra Uai gente, mas Ui Ui U 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 Quem entrou aí, ó. Tá isso, gente. Jogo novo. Deixa eu compartilhar aqui. Não. 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 AYA Como é essa merda desse trem? Oi, gatão. Como é que você tá, menino? Você sumiu. Meu áudio tá legal? Porque eu desconfigurei uma porra do negócio aqui. Ó, seis pessoas. Tá, então tá ótimo. Vou jogar esse jogo que eu vou ter vontade de jogar há muito tempo e eu não tive tempo, porque só ficava no DVD, né? Dizem que é um jogo de efeito borboleta, né? Então, que comece o jogo. E você já jogou? Ah, não vai contar nada aqui, não. Tô com medo. A menor das decisões pode mudar o futuro de forma dramática. Suas ações irão mudar o desenrolar da história. Iiiiiiii o Treg! Sua história... É um... tem várias possibilidades. She... E aí O que é isso? Passada! Ai meu Deus, eu não acredito que você fez isso mesmo! Vocês não acham que isso foi só um pouquinho de noel? Para! Ela mereceu! Mereceu o que, minha filha? Hannah estava dando em cima dele. Só estou protegendo minha amiga Emma. Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo. Tem que ter uma vagabunda no meio. Eu não sou homem de ninguém. Diga o que quiser, querido. Puta que pariu, viu? Eu sou ela. A cara. Opa, ela está aqui. O que é que a menina... E o trem... Ei, Hannah. Ei, Hannah. O que é que eu tenho que fazer? Ai, tem que ir lá nesse menino. Mulher, acorda! Quem que é o Josh? Ai, eu estou acostumado a jogar... Ah, tá. Faz, minha filha! Faz alguma coisa! É esse nome aqui? Não. Acorda! Acorda! E eu lá com Beth. Quer saber da Beth. Honesta, engraçada, corajosa, romântica. Eu, tá vendo? Nossa, lembra o que eu tenho que fazer aqui? Puta que pariu! Oh! O que é que eu vou fazer? Vou dar uma volta aqui? Dá um copo de água aqui. Aperte, segura. Hanna, você fica tão gostosa com essa... Quê? Faz a passo que fica ainda mais gostosa sem ela. Vem para o coelho e tiram as duas... Iiiiih, Drake! É, tá vendo? Nem ela acredita. E a gema se meteu agora. Ah, hora de intervir. Peraí. Aperte. Ó, ó, ó! Podia ter como colocar esse papel na bolsa, né, minha filha? Você não vai acordar não, Vavabundo? Levanta! Gente, eu quero... Vai pro quarto. Vai pro quarto, sua sonsa. Ou sai aqui. Então você não tinha nem que tá aqui. Tem aqui onde eu... Tá piscando... Tá piscando... Ah, tá! Mas não tô vendo aonde! Não tá piscando nada pra mim! Ah, tá piscando lá! Vai, aquela não passa não, essa... Essa corna! Vai! Mas esse papel não é o mesmo? Ah, não. Eu vou começar a estressar com esse jogo, você vai ver. Eu já fui! Tá com cara aquele homem lá, ó. Talvez a gente deva começar com, sei lá... Uns beijos. Depois a gente vê. Ah, aí sim. Ai, meu Deus! Ela está tirando a blusa! O quê? Meu Deus! Matt? O que está fazendo aqui? Hã? 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 Desculpa, Hã? Isso saiu do controle, mas... Não, é só uma... Brincadeira estou. Nossa, o povo é gabudo! Vocês... São uns idiotas, sabe? É mesmo! Hã? 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 Não? Acorda o Josh? Acho os outros. Ah, eu vou acordar o Josh. Acorda homem! Pouco! Josh! Pôco! Adiantou nada, não acordou o homem... Gente, tem alguém lá fora! Mas que merda! É Hanna, minha filha Ah, merda Ai Rápido, seguro Mulher, eu vou no... É pra achar meu irmão, eu vou no rápido Meu Deus do céu Meu Deus do céu Seguir o barulho, seguir as pegadas Não, minha filha, eu vou seguir as pegadas, né Porque eu... Seguir barulho, eu vou seguir a de... Tá de avião Meu Deus Nossa, puta merda Puta merda mesmo Droga, Hanna Cadê você? Entrei bom te pegar um chinelo, dá uma coça Na menina dessa Pustou de... Tá Tá Ai, eu voltei na buceta Como que eu passo isso aqui? Ai, eu estou voltando toda hora nela O touch Que touch Que eu passo? Ô, sua vagabunda Você não vai passar esse touch não Arrasta o botão Que botão? O quadro... Esse botão aqui não serve pra nada Eu não usei esse botão pra nada Ah Olha lá, agora a vagabunda vai... Iluminar... Você pode tirar os fechos de luz com... Beleza É, eu vou achar a safada Nossa Nossa, é eu que é lanterno no DVD Ai! Que susto, porra Ai... Não dá não Pera aí, seu, pera aí Pessoal, tô passando mal o que que ela falou lá com L1 que que é ai porra nisso aqui não ai vamos vamos pegar essa mulher olá 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 totem da morte que é isso mulher eu to ficando fraquinho da cabeça pera ai as tribos indígenas acreditam que as borboletas traziam sonhos e premonições cada totem prevê um possível evento futuro ponto a forma você pode gerar de melhor acessas para ver se eles eram ou não quanto mais totens vanessa eu to jogando outro jogo nossa senhora quase eu to passando mal inspecionar encontrado por bet na montanha totem 1 de 6 vocês ta vendo isso eu não dou conta de vanessa eu não vou jogar agora não meu amor pera ai que eu vou dar o feche nela que ela não ta me entendendo agora encontrado por bet na montanha totem 1 de 6 ta beleza o totem eu vou tentar ler de novo que ele me atrapalhou profecias do totem as tribos indígenas acreditavam que as borboletas traziam sonhos e premonições cada totem prevê um possível evento futuro a forma como você jogar determinar se essas profecias se realizaram ou não profecias de totem peraí 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 Hana! Por isso? O que é isso? Não dá não. Que merda foi essa mesmo? Pior que não dá pra me ver o que está lá em cima, olha. Mulher, eu estou com medo. Hana! 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 É a Hana. Amiga do céu, o que é isso? Eu já dei gritos aqui. Você deve estar congelando. Aqui, pega o meu casaco. Eu sou tão idiota! Mas é mesmo. Eu sou tão burra! Hana! Amiga, está muito difícil, eu estou com medo. Hana! 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 A burra! Olha lá. Ia tirar a selfie. Meu Deus! Meu Deus! Tadinha da Hana, gente. Não! 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 Ai, gente, é a irmã. Não! 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 Soltar a hana, soltar a... Gente! Soltar a hana. Eu vou soltar um galho. Como é que eu solto o galho, meu Deus do céu? Pafada! Chocada! Mulher, não me conta, não! Antes de começarmos... Caralho, Ronda! Dou conta, não. Ninguém pode mudar o que aconteceu no ano que passou. O passado está além do nosso controle. Você precisa aceitar isso para seguir em frente. Não vou, não. Mas essa revelação é libertadora. Olha eu com o Matheus. Mulher, cada decisão que tomar a partir de agora abrirá cordas para o futuro. Quero que se lembre disso. Quero que se lembre disso enquanto joga seu jogo. Cada escolha afetará o seu destino e o daqueles que o cercam. Mulher, eu tô passada! Então, você se comprometeu a começar esse jogo. Isso é significativo. E quero ajudar você a fazer isso. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustadoras, até aterrorizantes. Culpa daquelas vagabundas que é porra de filmar a menina. Não pode nem dar em paz. Você sempre achará um jeito de lidar com elas. Hum. Passado. Começaremos com um exercício simples. Pode pegar uma carta? Não tenho. Quero que olhe a figura no verso e me diga o que você sente a respeito. Ódio. É o nome essencial que responda com honestidade. Sinto ódio. Para dar ao máximo essa experiência. Nossa, eu tô aqui. Olha, eu procuro no R2, ó. Eu sinto ódio. Então. O que essa figura fez você sentir? Fale com sinceridade. Ódio. Porque eu tô com ódio até agora. Mulher, eu tô tenso. Ok. Honestidade é bom. E o que acha que faz você se sentir desconfortável? Não, mas eu não fiquei desconfortável com você ainda. Fala da outra até agora. Mas eu não gosto de milharal. Espantalho, não. Eu não tenho certeza, não. Se é algo que não pode ver, então por que isso deixa você tão desconfortável? É porque não me deu opção do milho. Há alguma coisa na casa? Não, o milho. Não, não está lá. Não tá na casa. Não, não está lá. Está na casa. Porque eu vou falar que a casa é o quintal. E essa coisa na casa está viva? Miga, eu tô com medo. Tá, tá viva. Não, eu não sei se ela tá viva não, porque eu sinto pra me espantar. Então, a fonte do seu medo é indefinida. O nosso tempo terminou, mas quero que você pense bem sobre o que está dentro da casa e que deixa você tão desconfortável. E descobriria... Desculpa, Twitch. Foi coisa biológica. Não, eu tô indignada até agora. Porque aqui é por um vagabundo feito do outro morrer. Ah, não. 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 O que é isso? Você tá me dando spoiler do jogo. Cadê a pessoa pra dar ban aqui? Dá ban ele ali, ó. Gente, eu tô com ódio. O povo não pode nem... Né? Eu tô indignada até agora. Não, você pode me dar sim. Foda. Foda. Nossa, amiga, assim... Eu vi um pedacinho do jogo, sabe? Hoje é o aniversário da terrível tragédia que ocorreu no Monte Washington. Trif local e incline encarregada das investigações. Obrigada por me receber. De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Beth Washington. Tô com foda da Roma, gente. Um ano atrás, durante a noite, as garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais e saíram em uma nevasca. Descartam ação criminosa? Oficialmente, não. Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Ele tem uma história interessante... Tem só as pessoas aí na live que não seguiu, começa a seguir, tá? Dá um coraçãozinho aí. E a terra era sagrada para seus ancestrais. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá? Meus oficiais procuraram pelas terras. Se as garotas sozinhas não poderiam ter ido tão longe. Parece que aquele monte traz à tona eventos... Pra quê? Mais do que imagina, Mark. Obrigado por estar aqui, hein. Nossas preces estão com a família Washington esta noite. Neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington. Peraí, essa aí tava lá, não tava? Olá, amigos e fãs. Tá, vamos fazer isso de novo. Beleza. Bom, olá, amigos e fãs. É pra lá de incrível ter vocês todos de volta este ano. Primeiro, preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno... Oi, Ana do Véu. Então, me deem, sabe, um momento para falar sobre um assunto muito chato agora. Tô passada, chocada. Eu sei que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo e eu sei que vai ser difícil para todos nós voltar lá depois do que aconteceu ano passado. É, until thou, Ana. Eu só queria que todos soubessem que é muito... É muito importante para mim que a gente faça isso. E eu... Eu sei que seria muito importante para Hannah e Beth que ainda estivéssemos juntos pensando nelas. Mas você vai assistir a camada. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será... Em nome das minhas irmãs, vocês entendem? Não, eu não tô entendendo, não. A gente vai se divertir que nem atores pornô. Que tal? E fazer essa viagem é uma experiência inesquecível. Tá legal? Isso! Ai, que vontade de me dar um cigarro! Meu Deus! Gente, eu tô tenso. Fiquei até com raiva até agora. O que que eu vou fazer isso aqui com a menina? Por que que eu não soltei a mão da Hannah, né? Homem doido! Eu vou passar bastante... Ah, deixa eu mandar um negócio aqui. Deixa eu compartilhar essa live aqui. Gente, mas eu some de novo! Sam... Atenciosa, aventureira, melhor amiga de Hannah, que tá morta, né? É... Melhor amiga, né? Era a melhor amiga, tá lá. Tô com vontade de ir para o meu paeiro. Olá! Tem alguém aí? O que que essa mulher foi fazer aí? Pera aí. A minha câmera tá atrapalhando. Ah, que dor de barriga que me deu. É que eu não tenho asco, mano. Ela foi tirar a roupa para o homem. Sai, abelha! O homem foi lá, sabia de tudo. E ele começou a tirar a foto, tá rindo da menina. Use o controle, tá? Ah, o quê? Juntos, então, trocado terminando. Então, pega a dor de geração. O que que é isso? E aí, como eu chego mesmo? Você chega na base do ódio. Ana, gente, vai contando a Ana aí. Ana, o que que acontece? Um povo vagabundo foi filmar a menina tendo um encontro. Porque nem para fazer sexo o povo não tem sossego. O povo não dá sossego. E a menina saiu toda serelepe chorando e entrou no meio do mato. Aí, o que que acontece? A irmã da menina foi atrás dela. Apareceu não sei o quê. Aí, eu fiz a escolha de não, de pular, né? De não soltar a mão da minha irmã. Azul morreu aí, ó. Não bateu a cabeça. Bateu a cabeça do citro. E deu isso. Aí, sei, Ana, que é um jogo de escolha. Pera aí. Deixa eu fazer aqui de novo. Tá, gente, eu toda hora tô assim, ó. Jesus, não, minha filha. Jesus vai te salvar. Não sei o que que tá fazendo aí. Mas eu tô fazendo. Isso não tem como. Aqui eu subo. Não, mas eu tenho que abrir isso aqui na base do ódio também. Pera aí. Ai, tem uma luzinha ali. Não tem. Tinha um negócio aqui. O que que é isso? Rápido seguro. Não, gente, eu vou seguro, né? Porque eu já perdi duas... Amiga, né? Porque eu... Ai! Ai! Eu vou seguro de novo. Vai, minha filha. Escalar. Por Deus. Eu tô lendo o chat, mas... Pera aí, gente. Deixa eu só pegar um... Um negocinho pra colocar de base. Pra eu conseguir ler o chat certinho. Tá? Pera aí. Picolé, meu filho. Vem cá pra você ver a Hanna. A Hanna bateu a cabeça no filtro. Ana, aí é um jogo de escolhas. É assim... É tipo um efeito borboleta. É um efeito borboleta, na verdade. As minhas escolhas vão dar o rumo da história. Tô certo, meninos? Gente, eu tô passada. Deixa eu ver aqui se dá pra... Dá. Deixa eu ver se eu consigo levar vocês daqui. Eu acho que dá, hein? Fui bem sucinto. Por que que esse jogo não fica centralizado? Não dorme com frio pra isso. Ei, pequenininho. Ah, você é todo... Tá com fome? Hã? Ih! Ah, droga. Ei, 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 ei. Tá tudo bem. Hum, esquilo. Vem. Eu não posso me mexer, gente. Olha que bosta. Vai de novo, hein, esquilo. Tá tudo bem. Assim, vem. Ó. O que vai contrair raiva? Parece o Picolair. R1, se não tiver certeza do que fazer a seguir, você pode ver seu objetivo atual apertando R1. Não, eu não tenho certeza, mas eu vou. Peraí. R1. Tá. Informação dos personagens. Deixa eu ver o que que é isso aqui, gente. Que eu não sei nada. Tô aqui, ó. Deixa ele aqui. Pista. Pra que que serve pista? Pista do quê? Homem misterioso, totens. Não é da sua. Ratos com rabos peludos. Que isso? Ah, não. Eu vou. Eu não tenho certeza de nada, mas eu vou. Sobe, minha filha. Que que tem o totem? Não, mas o totem... O totem é importante? Porque eu peguei um totem. Eu vi um totem naquela hora. Aí eu dei... Foi desfecho, mas todo mundo morreu. Vinha nascendo o futuro. Vinha morrer. Mas, por exemplo, eu tô nessa história dessa... Dessa mulher, da Sam. Aí eu posso ir pra outra história, ou eu posso... Ir dando... Ir no jogo, assim, com a Sam. Até ver o que vai acontecer com ela. Não entendeu nada que eu falei, né? Ih, tem uma luz ali, ó. Que que é isso aqui, gente? Você quer esquentar fogo. Ah, legal. Então. Povo indígena e profecia... As tribos que viviam nessas montanhas acreditavam que as borboletas carregavam sonhos e profecias de futuros possíveis. A cor da borboleta indicava a natureza da profecia. Tá. Morte. As borboletas pretas profetizavam a morte do sonhador. Perigo. As borboletas vermelhas alertavam sobre um evento perigoso. Perda. As borboletas marrons... Peraí. Perigo. Ah, gente. Tira uma foto e manda isso aí pra mim, ó. Depois vai mudando. No desenrolar da história. Tá. Tem que continuar nela. Tem que continuar nela, né? Aí vai trocando. Vai mudando de personagem. Entendi. É bom eu ler isso aqui? É bom eu ler isso aqui? É bom eu ler, né? Tá. Então, perigo... Então tá. O perigo. Borboletas vermelhas alertavam sobre um evento perigoso. É só perigoso. Pelo amor de Deus, gente. Tira print que eu sou... Quer ver? Não posso nem tirar uma foto. Tá. A morte, perigo, perda de orientação e fortuna. As borboletas brancas trazem sonhos de sorte e boa fortuna. Tá. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro pro povo morrendo? A orientação. As borboletas amarelas ofereciam visões para ajudar a orientar. Então, se eu pego a borboleta vermelha... Não. Borboleta marrom. Borboleta marrom vai afetar um amigo. Borboleta vermelha vai acontecer alguma coisa perigosa. E borboleta preta. A morte do sonhador. A morte do sonhador. Então, o sonha... Meu Deus! Dá um fome. Tira print mesmo. Você entendeu alguma coisa? Ah lá, o totem. Conforme explora, você pode encontrar totens. Pegar um totem e girá-lo irá reverar uma borboleta colorida e uma premonição de um futuro possível. Você vai me falando aí, viu? Vocês vão me falando aí, porque eu não tenho print. Eu não tenho nem telefônica. Eu tô lendo o chat por aí. Tótem de orientação. Tótem de orientação. Obrigado, Bebetta. Tá, eu peguei... Tá, quer ver totens. As gêmeas. Tá, eu peguei... Quando eu for achando isso, vai acontecer alguma coisa, né? Quando eu for achando o totem, pode acontecer alguma coisa. Oi, meu filho. Chocada passada. 11 pessoas na live. Gente, quem não deixou um coraçãozinho aí, por favor. Dê o coração. Ah lá, o pombo lá. Olha que susto. Ai, pior que é tão... O que é essa mochila aqui? Chris, você tá aqui? Sua mala tá aqui. Cadê você? É, vai mexer em coisa que não é sua. Você não tá na mala, né? Não, né, minha filha. Olha só o tamanho dele. O que temos aqui? Uso o controle. Fechar a bolsa, não é minha? Não, mas você quer ter que mexer nas coisas do Chris. Quando os seus assuntos tiveram? Chris! Sam! E aí, você chegou? Chris, tem uma queda pela Ashley. Protetor bem-humorado, já não gostei dele. Todo serelepe assim, ó. Dá não. Vai proteger quem? Por que tem que ser à noite, né? Por que não pode ser de dia? Bom, mulher. Volta aqui. Pista em contrato, caixa de procurado. Procurado por seu envolvimento com um crime de incêndio qualificado, bem como várias ameaças de morte. Qualquer pessoa que tem informações... Tá. Victor. Ele está sendo procurado. Não, mulher. Porque tem que ser só à noite. Não pode passar durante o dia, não. Passando na praia. Colete pistas. Tá, gente. Eu já fiz essa merda dessa pista aqui. Tá, vambora. O homem já está estressado comigo ali, ó. Heleza. Belezinhas não é bem a palavra certa. E por que isso tá aqui? Como assim? O que é um campo de tiro tá fazendo na base de um chalé de esqui? Cara, você já conheceu o pai do Josh? Sim. Ele acha que é um caçador famoso e tal. Quer tentar? Ah, vai em frente, caçador. Ah lá, minha câmera tá atrapalhando essa merda, viu? O homem achou uma arma e tá cantando vantagem porque achou uma arma Tá, use o controle direito pra mim Ihhh Béééééééé O tal do hétero Aí, ó, eu jogando aquele PUBG, ó É, recata Arrasou Uau, belo tiro pistola Uau Eu sou mal, eu sou muito mal Vou ignorar, pois foi um caso claro de sorte de principiante Acho que não, garota Bom, qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme dessas de tão perto Ah não Ah não O esquilo não Não Não, não vou matar o esquilo nunca O esquilo tava lindo lá comendo Gente, eu não vou acertar o esquilo Bele tiro Acabou de se ferrar Aí, atiradora, a carona tá vindo Peraí, tô pegando o jeito disso Vamos, Chris, o teleférico Vê o tiro, né? Vai, homem Atualizei o efeito borboleta Eu não quero andar que eu sou bom, que era menina Nem de jo... não, mentira Vou falar que nem de homem eu gosto Cara, é... Definitivamente bem estranho voltar aqui após um ano É, juro que na hora que eu cheguei aqui tudo... Não, você já leu isso aqui, pelo amor de Deus Um ano passa rápido Ué, que estranho Tá trancada É... Ah... Eu acho que ela trancada Pra ninguém entrar Ele disse isso? Pra quem não entrar? Ah, não sei Disse que encontraram pessoas dormindo na estação Assustador Eu não entendi até agora, por que que o pessoal voltou aí? Deve ser bem difícil pro Josh É... não sei como ele consegue isso Eu... estaria um caco Bem, vamos ficar todos de olho nele Ele deve tá passando por tanta coisa E parece que ele não é do tipo... de cara que pede ajuda, sabe? Ah, não É... Aqui não tem nada Vão lá pra dentro de casa Tô com fome Blackwood 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 Que lugar maluco pra montar uma casa Que lugar maluco pra montar uma casa Que lugar maluco pra montar uma casa Mesmo sendo muito rico Eles não são tão ricos Só compraram uma montanha Ah Que lugar maluco pra montar uma casa Que lugar maluco pra montar uma casa Prequecimento Não são tão ricos, só compraram uma mão. É bem, queria ficar aqui, te dar um cochilo. Eu. Mas vamos, vamos. Entra no catarro. Carro. Tá aí, vamos nós. Isso, aventura com medo. Peraí, vou no banheiro, só um minutinho. Me aguarde. Voltei, voltei. Mas eu não queria ir com esse homem não, eu queria ir com a menina. Ah, espero que seja a coisa certa a fazer. O quê? Ah, você sabe, reunir todo mundo no aniversário. Josh parecia bem animado de fazer alguma coisa juntos, não parecia? É, é, ele parecia assim. Eu nunca vi ele tão empolgado com alguma coisa desde sempre. Bom, bom, é difícil saber o que se passa com ele. E eu tava preocupada. Não, não, foi uma boa ideia. Espero que todo mundo pense o mesmo. Estamos aqui, né? Obrigada pelo papo, cara. Ih, 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 ih. Não. Não. Vamos parar de falar do que aconteceu e curtir a viagem. Ah, eu quero saber, você tá certo. Sabe como nos conhecemos? Não. Ok, terceira série. Ah, o Josh sentava no fundão e eu na frente. Um não sabia que o outro existia. Mas o moleque sentado ao lado do Josh começou a puxar o sutiã da garota na frente dele. Fala isso, não. Então o professor mandou ele pra frente. Onde eu me sentava. Mas eu quero jogar só com ela. Ok. E aí eu fui pro fundão. E? E do lado do Josh. Foi assim. E viramos amigos. Até hoje. Feitos um pro outro. Se não fosse pela James Simon ter entrado na... Na puberdade. Três anos antes da hora e naquele dia ter usado sutiã à amostra. Quem sabe você poderia estar nesse teleférico... Machista! Agora. Ou falando com outra pessoa. BAM. Efeito borboleta. Jessica, a nova namorada de Mike. Ela é ingênua. Ela é irreverente. Ela é confiante. O nome disso é Shaston. Hora, hora, hora. Galera nova. Hora dos... Ah, Jessica. Vai, minha filha. Aqui você não anda, não? Aqui uma luz. Ah, isso é a luz. Não dá nada aqui, não. O que foi isso? Puta que pariu! Vem cá, aqui. Vocês estão tendo algum ataque esquisito? Estamos presos nessa coisa. Dá pra nos ajudar a sair? Por favor. Anda, Jessica. Isso é meio brouco. Ela é doidinha, mas até que ela dura na queda. Ih, o Drake. Abre. Peraí, ela abriu pro povo. Meu Deus. Achei que a gente já era. Mais dez minutos ali e eu comeria minha própria perna. Ai, que doentinho. Crédito. Ele é doente mesmo. Olha, eu não tenho bastante carne. Puro músculo aqui embaixo. É, tá certo. Uhum. Ei. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Cris. Nossa senhora! Parece que alguém tá interessada no nosso grande amigo e representante da sala, Michael Moreau. Vai começar de novo, Aladainha. Que coisa erótica e quente a nossa Jessica deve estar imaginando. O que será? Não, eu não vou te contar nada não. Te devo obrigação da minha vida. Eu sou ingênua, meu filho. Eu sou ingênua. Me devolve. Devolve isso, cabeção. Cabeção ou nada. Esse é meu lema. Você é tão idiota. Muito. Gente enxerida não deve tentar se meter no assunto. E machista. Ah, eu tento não fazer isso, via de regra. Vamos, Jessica, pode contar. A gente sabe manter segredo. Tanto faz. Vocês vão entender na hora. Tá certo. Então vamos para o chalé logo. Tô cansado de toda essa natureza, então. Vocês vão na frente. Vou só esperar aqui um pouco. Ver quem mais está vindo. A gente vai dar a mão na cara dele. Se eu tiver a oportunidade de deixar ele morrer, ele vai morrer. Quem vier. Aham. Sam? Viu essa paisagem? Tipo, que demais. Que linda, né? Mas eu esqueço de parar e aproveitar. Que tudo essa paisagem. Sério? Eles não podiam ter construído o chalé logo do lado do teleférico? E a Emily, a ex-namorada do Mike, competente. Essa menina... Essa menina é ruim, não é? Essa menina é ruim. Mas essa menina foi... Não, ela... Ela não foi responsável pela morte da menina, não. Ela não estava no que grupinho, não. Não vou sair não, Sererica. Esse jogo aqui, eu falei pra você que eu joguei ali hoje. Não sei se seria tão bonita. Matt, novo namorado de Emily. Ele é ativo! É! Então, aquele loirinho lá, ó. Ele é ambicioso, ele é motivado, ele é ativo. É isso. Ativo. Sim, entende. E onde está o carregador quando precisa de um? É que aí tem energia, né? Andra, vai carregar o ativo. Carrega tudo pra passiva. Vai, isso mesmo. Leva tudo. Tô arrepiada. Estamos quase lá. Não, tô meio que assustada. Ah, sim. Vai ser meio estranho ver todo mundo aqui de novo. Certeza que não vai ser uma festa comum. Quero dizer... Ativa... Ah! Jesus! Jesus! Por Deus, por Deus, por Deus, por Deus. Não dá. Ah... É... É aqui. Paulo, já vai querer saber isso mais. Não, o homem acabou de quase me fazer infartar. Nossa, gente, sério. Tô passando mal. Tô passando mal. Mike, eu te odeio. Ó, o Mike, ele é inteligente, determinado e persuasivo. Aham. Que susto que ele me deu aqui, ele vai morrer na primeira oportunidade. Eu quero ver. Estamos no meio do mar, é assustador. Vamos lá, vamos entrar no clima. Entrar no clima, sério? O que tem de errado com você? Só tô tentando acalmar. Isso mesmo. Não tá, não. Você acabou de me dar um susto. Do jeito que você tá, você sempre fica assim. E o tamanho... Então, vai lá. Pra trás, Mike. Aqui somos todos os amigos. Olha, eu vou deixar todo mundo perto. Embora ele seja ativo, ele tinha que dar um cacete nesse menino. Pelo susto que ele me deu, não vai ter como. Então, vou falar assim. Todo mundo é amigo. Vamos acolher. Eu vou dizer logo, senão esse fim de semana todo vai ser uma merda pra todo mundo. O Drake, ó, falando. Isso é super estranho. E a gente sabe disso. Então, vamos aceitar isso agora e seguir adiante. Você tá bem? Nada. Tô contigo. Quero. Não vou estragar nada. Legal. Eu sento. De boa. Vocês vão se agarrar agora? Ai, meu Deus. Com certeza vamos se pegar. Quem que é o Bruno Maia? É já essa menina? É o Bruno Teleférico lá embaixo. Ou ativo? Até mais. Tchau, Mike. Vai se fuder. Fiz o telhane as malas. Vai, ativo. Pega. Ah, merda. Vai, a merda. Ei, pode levar isso o resto do caminho? Posso, só ativo. É, tipo, todas as malas. Não. Preciso achar a Sam. Tá bem? Desculpa, é que preciso mesmo encontrar ela. Esqueci que eu precisava falar com ela antes de chegar. O ativo. Não dá pra esperar. Eu vi, mas é que tu tá falando com o Bruno Maia que tá aqui? Mete, por favor. Onde é que eu tô? Ó, o que que eu faço? Eu vou concordar. Olha, eu, como ele é ativo, ele não vai deixar ela sozinha. Não vou deixar sozinha. Emily, não acho que você deveria voltar pela trilha sozinha. Sério? Tá frio e tá escurecendo e... Você vai me proteger do escuro? Vou... Vou só deixar as coisas aqui e ir com você. Ninguém vai roubar. Aí depois pega e dá uma paulinha pra vestir. Gente, você tá vendo aqui no chat? Tem uns negocinho que vocês podem resgatar, né? Pra você destacar a mensagem, desbloquear emote, conversar no modo para inscritos, tá? Então vocês podem... A Ashley, ela tem uma queda pelo Chris. Essa sou eu. Ela é intelectual, curiosa e ela é franca. Franca. Cadê a Thaís pra dar banho nesse povo que tá falando vagabundagem aí no meu chat? Thaís, dá banho aqui, ó! Olha lá, quem que eu tô observando? Ih, nossa senhora. Olha lá. A safadeza. E não é no sentido de friendzone. Então a grande separação tinha prazo de validade. Não, não é você, não. É o... Quem tá falando coisa aqui, ó. É o Luar. Tá banho no Luar. Deixa eu ver aqui. Oi! Tudo bem? O maneiro. Ai, gente, eu tô muito... Eu não queria te assustar, desculpa. Por Cristo, Matt. Bom, eu queria te assustar, meio que te assustar, mas... Não pra valer. Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ei, ô! Cara, desculpa mesmo, Ashley. Ok, tá bom. Puta que pariu, viu? O que tá olhando? Viu algo interessante? O ativo assustando os outros, ó. Ah... Olha lá, eu mudei. Vai em frente. Divirta-se, eu acho. Vai, vai ver a sua mulher lá, dando um abraço com a outra. Filho da mãe não, que ele tá fazendo nada, ó. É sério, Emily? Que isso, cara? Ei, olha, não é nada. Nada? Você acha? Bem, sim. Quando que não é nada com a Emily? Quando? Não sei. Merda. Matt. Vai lá, tira satisfação. O ativo é isso aí, ó. O ativo é esse. Esse que vai lá, tira satisfação. Que carrega a mala. Que faz tudo. E isso é ativo. Eu não sei. Eu vou ver meu celular. As travestis chegou e te convidam pra roubar... Gente, eu não dou conta. Eu não dou conta de alguém. Você não fez isso. Não dou conta. Põe as mãos que você vai sair no chão. Eu não dou conta. Quem sou eu pra revidar? Que escolha uma jovem garota rebelde tem, a não ser me render ao corpo de guarda militar que veio para me prender. Pegar a bola e correr até o banco. Eu vou correr até o banco. Eu não gosto de pegar em coisa gelada, não. Eu sou espertinha. Sim. Merda. Vai ter que se esforçar mais, herói. Onde você tá se escondendo, gatinha? Errei. Eu fui com o outro. Gente, eu não acredito que eu vou ficar brincando de jogar a bola. O passarinho. Que passarinho é esse? É o passarinho preto? Ah, eu tinha que só andar. Não tinha que apertar nada, não. Eu sou muito burra. Eu sou invisível, vaca. Vaca. Meu Deus, são passarinho. Não vai se esconder de mim, Michael. Sei todos os seus truques. Eu sei que é o passarinho. Eu sei, eu sei. Ah, não. Tadinho do passarinho, tadinho dele. Que maldade, Jessica. Eu não fiz de propósito. Não era para matar o passarinho, não, gente. Eu matei um passarinho. Ah, meu Deus. Olha lá o sonso. Te peguei. Já era. É o fim. Vagadunda, né? Você me pegou por trás? Ah, acho que não. Achá, eu achei que você saberia. Muito bem, muito bem. Matou o passarinho. O que o rei da Bode Neve ganha por defender seu reino da opressão e da tirania? Eu matei o passarinho. Eu sou a opressão e a tirania nessa história. É, cada um tem seu papel. Acho que você acabou de ficar com o papel de comer ou ninguém. Vou matar o passarinho. Pegar a bola, beijar a Mike. Ah, eu vou dar um beijo, que até agora eu não fiz nada nesse jogo. Beija, beija logo. É, gata. Uau, guarda um pouco para depois, cara. A reserva é infinita. Uuuuuh. Você ouviu isso? Ah, ouvia. Parece um... Ah! Ah, meu Deus! Essa foi por pouco. Aquilo ia nos matar! É, eu sei. Uau, se não tivesse tirado a gente do caminho, já era. Vamos dar o fora daqui. Quase que eu matei todo mundo. Não. Mulher, eu matei o passarinho. Não era para ter matado o passarinho. Ai, estou com ódio. Olá, de novo. Hum, o que você quer? E como está se sentindo? Eu estou com o rabo até agora, por causa da Hannah. Parece que vemos apenas a ponta do iceberg na última consulta. Então iremos mais fundo dessa vez. Tá, então só. Desta vez, iremos tentar entender a fonte da sua ansiedade. É fome. Perdi o livro e eu vou ler aí. Você verá conjuntos de imagens e símbolos. Quero que você identifique qual imagem em cada grupo lhe provoca mais ansiedade. O que que me preocupa? Ah, não sei. Homem, né? Eu esqueci. Ah, que passa. Tu se olha... Aviões me assustam, multidões me assustam. Avião não. Tenho medo de me afogar, tenho medo de altura. Mas eu tenho medo dos dois. Mas se eu me afogar, alguém pode me buscar. Se eu cair de uma altura, ninguém vai estar lá embaixo me segurar, né? Então, medo de altura. Ah, eu acho que... Mas me assusta um rato que pode entrar dentro da minha roupa. Te orienta você. Facas... Armas são assustadoras. Eu já vi uma arma? Já, não. Mas assim, faca não me assusta, não. Porque eu ando com ela na bolsa. Então, acho que ela me assusta mais. Nossa, eu tô tendo uma consulta com o psicólogo aqui agora. Ratos me assustam, tenho medo de baratas. Gente, rato não me assusta. Agora, barato, eu tenho medo de barata. Não, barata não tem dojo dela. É, mas é isso aí. Tenho medo de palhaços, me assustam. Tenho medo de espantagens. Tenho mais medo de palhaços. Engraçado, né? Medo de palhaços não tem medo do Luan. Vistos menores no corpo são assustadoras. Corvo. Por que, minha filha? É igual o... Coruja. Se piar... Ai, que susto, vagabundo. Te assustei. Assustou. Assustou. Estou até babando. Acalme os nervos. Não. O Luan me ama. Não mais você confiar em seus instintos, mais honestas serão suas respostas e mais iluminadoras será essa experiência. Hum. Eu tenho medo de barata. Aranha, não. A barata ainda, ela tá ali. Tenho medo de agulhas. Corvo. Não. Agulha. Eu lembro da Lívia Marini. Então, é agulha. Os zumbis me assustam. Gente, qual que é a diferença? Eu vou no palhaçã ainda. Zumbi porque não existe. Palhaço existe. Tenho medo de lobos. Não, gente. Não tenho medo de lobo porque eu nem vi um lobo. Eu tenho medo de agulha. Tempestades me assustam? Não. Eu amo chuva, então a agulha ainda tá aqui. Muito interessante. Obrigado. Por responder com tanto zelo. Mas que combinação, parece uma bela sexta-noite. Temos que mais uma vez nosso tempo acabou. Prometo que conversaremos em breve. Parece que sua calça tá rasgada, não tá? Não tem de repente. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Foi! Ah lá. Hanna! O que tá acontecendo? Onde a minha irmã tá indo? Foi só uma brincadeira, Hanna. Meu Deus. Não, merda! Tadinho. Primeiro, preciso dizer que estou super empolgado pra receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Eu realmente quero passar um tempo legal Parece que tá calcante. É mesmo. Ó, 13 pessoas aí na live, ó, gente. Quem não seguiu, dá um joinha. Joinha não, né? É, dá um coração. Dá um coração, comenta. Porque aqui vai ter sorteio do abanço. E o lado do Josh, foi assim. Bam. Efeito borboleta. Cara, parece que essa montanha fica maior sempre com escala. São duas horas por amanhã. Paulo, em uma... É, tipo... Tá errada. Josh, irmão da Hanna e da Beth. Atencioso e amável. O Josh é o irmão da Hanna que morreu, coitada. Nossa, se eu tivesse só oportunidade de pegar e só matar todo mundo, eu matava. Ele é amável, ele é atencioso. Eu não preciso disso. Tinha que ser mais... Quebrar mais a cara do povo. Não vale. Você cresceu aqui. Pra você deve estar menor. É, isso é verdade. Quando vou instalar umas torres de celular aqui? Já tô sentindo falta. Se você tiver um milhão sobrando, eu resolvo o seu problema. Engraçado você dizer isso. Ah, eu deixei na minha outra jaqueta. Ops. E aí, pessoal? Chegaram direitinho? É. Eu tô aqui passando frio. Olha lá o ativo. Qual é a dele? O que é isso? Respirando aqui? O que é isso? O que é isso? E aí, e aí? Vamos começar esse negócio ou não? Claro, cara. Esse jogo é escolhendo decisões. Não tenho jogabilidade. Não tenho jogo de milhões. Mas não tem. Ele é de... É um efeito borboleta. Tudo que eu escolho vai resultar no fim de cada um, né? Então, eu vou fofocar. Vou preocupar se você tá bem. Esse cara aqui, ele é... Pra mim, ele tem cara de fofoqueira. Porque o que ele fez ali... Mas é ele, Luan. É ele. Eu vou fofocar. Então, Matt e Emily estão juntos, certo? Parece que sim. E aí, o que o Mike acha disso? Eu desconfio que o Mike já tá em outra, tá ligado? Tô na raiva de sono. Essa merda. O que que você acha? Dá um pé. Mas tem outra entrada. Tem várias entradas, só que estão trancadas. Deve ter uma janela em algum canto que a gente consiga abrir. Peraí. Tá dizendo pra gente arrombar? Tecnicamente não é arrombamento se o lugar é seu, né? É arrombar. Vai arrombar. Se eu não te denunciar. Arromba ele. Ó. A porta. Ei, Ash. Oi, Chris. Oi. Não. Esse aqui tem mais cara de ser confiante. Ele tá mais confiante. Então, como você está? Hum, tô bem. Com um pouco de frio. Acho que seria bom ficar um pouquinho na lareira. É, isso parece bom. Peraí. Onde é que eu tô indo? Tem. A jogabilidade é isso aqui. Ó. Você dá a história pro seu... Pros personagens. Vão lá pra baixo, né? Porque aqui tá muito esquisito. Não sei por que eu subi aqui. E pra casa? Mas eu vou... Mas ali dentro... Por aqui? Vamos. É por aqui, Zerbeth? Anda. Conta pra tia. Ela é tipo uma garota patinho feio, não é não? Dá vontade de arrancar aquele casaco dela... Fica mais, Luan. Um beijo. Bom ter você aqui, viu? Depois você me dá um sub. Deixa eu aclamar. Ele tem cara... Não. Para com isso. Ei. Para com isso, cara. Sei lá. Se você não vai dar uns pegas nela, talvez o Mike resolvou o problema. Dá pra parar com isso? Relaxa. Só tô conferindo... Obrigado, Luan. Você tem sangue nessas veias. É. Um beijo, viu? Depois tu volta. Olha essas montanhas. Por acaso... Vê os nossos pais? Você consegue imaginar um cenário mais perfeito e ideal? Cheio de possibilidades eróticas? Você e a Ashley finalmente sozinhos? Você já preparou todo o terreno? Você foi um perfeito cavaleiro. Agora, aproveita e cai dentro! Não, se eu comecei lá, eu vou discordar dele. Não cai dentro, não. Não é assim que funciona as coisas, não. Não sei. Mas e se tipo ficar um clima estranho? E se ela não quiser mais ser minha amiga se eu tentar alguma coisa? Peraí, você não ouviu o que eu falei? Seja homem, cara. Tenha colhões. Eu não gosto desse homem, não. Então, como é que a gente vai arrombar o chalé dos meus pais, cara? Não disse que tinha um plano? Hum, parecia que tinha um plano. É melhor se virar, Cassique. Eu vou ficar com quatro garotas lindas com a bunda congelando aqui fora. E até onde eu sei, essa não é uma boa maneira de conseguir uma tranca. Se é, ninguém gosta de bunda fria. O que é isso aqui? Isso aqui? Aqui. Suporte de machado. Encontrei uma pista. Mas eu não vi ainda. Droga, eu tô quase ficando sem bateria. Ah, tive que desligar o meu GPS. Finalmente estou longe, onde eu podia precisar mesmo usar. Dá pra parar com esse papo de celular? Ah, ah. Por quê? Você praticamente só fala disso. E parece o mesmo que é. Que boa. Xiii, quem que será que pegou aquilo ali? Você, né? Ah. 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 Ah, mas é que machucou todo o bunco pra caralho, viu? Estou bem. Ah. Devia ter prestado atenção na aula de escalada. Ah. Educação física? É. Subir usando a corda. Ah. Eu fiz isso? Foi. Peraí, gente. Já volto de novo. Peraí. Vou pegar só um negocinho pra comer aqui. Eu, 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 eu acho que não. Toma. Usa isso. Oh, Chris. Eu tive uma excelente ideia. É? Pode crer. Então, o que é? Beleza. Então, eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros. Você podia usar aquilo com um isqueiro. Não, não, não tô entendendo. Como o desodorante vai ajudar? Borrifa. É uma lata. Ah, é. Agora eu entendi. Lança chamas. Que nem a gente faz com os soldadinhos. Isso. Aqueles que derretemos. É só apontar a lata pro isqueiro e... Fux. Adeus, fechadura. Bingo. Tá bom, é contigo. Eu vou tentar arrumar uma coisa. Tá afim de caçar no escuro? Um pouquinho? Não, mas deixa comigo. Boa sorte, peregrino. Ixi, eles estão procurando alguma coisa ali. Aqui não tem nada. O que é isso aqui? Ah, é um totem. Totem de perda. Ah, não. Pera aí. Não dá pra fazer mais nada. Um totem de perda. O que é isso aqui? Quem tava aqui? Tá bem. Então, o que temos aqui? 5 de junho. Victor, 52 anos. Foi condenado ontem a 16 anos de prisão por incêndio qualificado cometido em Blackwood. Milgram trabalhou com o zelador do antigo hotel na montanha por 28 anos. Contudo, quando Bob Washington, produtor de Hollywood, adquiriu a propriedade, Milgram foi demitido. Em uma reviravolta sensacional, a condenação terminou com a esposa de Washington, Melinda, que se encontra em fase avançada de gravidez, chamando-a de vadia do caralho. Melinda, a piranha do atriz. Melinda, você se esforçou de uma forma. Tá. Aqui não tem nada, então. Nem aqui que não tem nada Abra essa porta Ah lá a menina que morreu Que merda foi essa? Pera aí Deixa eu fazer um negócio aqui Aqui não entra não, olha A menina Uou Ai oi Gris Muito engraçado Como sabia que era eu Você não devia estar dando um jeito de abrir a fechadura? É pra já Não tem nada aqui Ai voltou, ainda bem Onde que eu acho isso aqui? Não, mas eu acho que eu tô subindo num lugar que eu não preciso Ainda Não, eu tô procurando a chave pra abrir a porta Ali ela Ali ela Ai Ali Não aconteceu nada até agora Não aconteceu nada até agora Ai que ódio Ai que ódio Eu vou dar uma volta nessa sala aqui toda pra ver se eu acho alguma coisa É É, vou ter que subir É, vou ter que subir Fecha Fecha janela Fecha janela Já abriu Filho De uma Merda Não Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá É Não dá Não dá Ai, de novo Aaaaaah Merda, aquele bicho me assustou O que que era? Você tá bem? Era tipo um urso, um tigre, sei lá Não Era só um filhotinho fofo de carcajuro Filhote? Relaxa campeão Logo será um adulto Quase esvarto, meu deus do céu. Lar, doce, lar. Doce, não é a palavra que eu usaria. Olha o ativo. Roteio. Olha lá o hétero top. Olha o ativo no baterneiro. Não, eu não vou desafiar não. Eu não vou avisar não. Eu vou desafiar. O que estava fazendo com a Emily na trilha? O quê? Eu vi você e Emily, pelo telescópio. Antes, a gente se encontrou. Fazia tempo que eu não a vi, então nos abraçamos. Isso é contra a lei? Não sei se eu desculpa... Ah, eu vou desculpar. Tá. É... Desculpa, foi um dia meio complicado. Eu exagerei. Não, cara. Relaxa. De boa. Sim, sim, com certeza. Tô de boa. Temos sete pessoas nessa casa. E... Eu... E... E... Ah, você disse alguma coisa? Ah, não me ouviu? Tava ocupada sendo batida. Parece que alguém está chateada por não ter sido escolhida. É, perdi uma vaga no pasto dos sonhos. Parabéns, é a rainha das vacas. Dói bastante chamar uma miss de vaca. Não. Ei, você está deixando todo mundo desconfortável, Jéssica. Está com inveja? A Emily é frígida com você também? Ei, ei! Dane-se, estou nem aí para o que você pensa. Pelo menos consigo pensar. Média alta, vadia, menção honrosa? Toma essa quando estiver tentando dormir com alguém para arrumar um emprego. Quem precisa de boas notas quando se tem todas as vantagens naturais? Você não conseguiria nenhum pão mofado com a sua bunda mole. Está falando sério? Você acha que isso é um insulto? Essa piranha fumou crack, por acaso? Eu vou provocar de novo. Jéssica, você precisa calar essa boca, tá bom? Não! Você é que precisa... Isso, Jéssica! É... Não é o que eu queria. Olha, se a gente não consegue ficar em paz por dez minutos, então é melhor a gente dar um tempo, né? Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal. Pega fogo. Qualquer lugar sem aquela piranha. Seguir a trilha. Mas eu não entendo. Por que ela está brigando com a menina, sabendo que ela namora com esse aí, gente? O ativo, que está pegando até a mala da bonita, e está lá xingando a menina. Vai entender. Ah, tipo, uma porra. Cadê minha mochila? O ativo não pegou. A mochilinha de estampa rosa. Aquela que comprei em Rodel. Uma coisa... Matt, você está me ouvindo? Meu Deus, você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos, onde comprei os altos altos. E você caiu na prateleira enquanto babava pela garota do balcão. Bom, olha... Ela estava perguntando sobre a minha jaqueta de couro. Tá, como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de março. É, como se ela fosse burra, né? O que eu dei a minha jaqueta? Matt, quero a mochila. Meu Deus, Emily. Talvez você tenha esquecido. Acha mesmo que eu esqueceria a minha mochila? Bom, eu mesmo. Essa mulher já causou problema. Acho que não. Por causa do cabelo da cor da outra. Porque ela estava sentando em outro por causa de uma mochila. Não carregou nem a própria bolsa. E depois podemos nos aquecer. A gente pode ficar bem quente. E é piranha. Olha bem, ó. Tá bem. Vamos. Ela sou eu, ó. Um banho especial. Já que ele foi embora, vai tomar um banho. Bad bitch. Olha lá. Essa cabana é muito longe, afinal? Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. No frio, né? Cuspeu na cara dela? Olha lá. Meu sinto que a sorte está do nosso lado. Faça seu jogo direito e talvez você se dê bem. Aí, atores pornô! Vão precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra ver. Ah, que nojo. Ah, desculpa por mandar vocês embora. Tranquilo. Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertirem. Uhum. Se divirta com a turminha de idiotas. Pum! Quá! Ah, eu quase esqueci. Vocês têm que ligar o gerador pra ver aonde estão indo. É escuro lá fora. Tá bom. Entendido. Eu achei que o Josh estava me cantando. Tá bem. Quer convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Que? Não. Gente. Lucas. Lucas. Você vai ver gritos aqui. Vai escutar gritos. Você vai... Se você já tiver jogado esse jogo, você pode ir contando, tá? Pra não ter que assustar. Ixi. Mas não tinha um gerador que tinha... Ih, olha lá. Ei, boquinha linda. Que tal uma foto? Isso aí leu minha mente. Então você fica aí, viu? Nossa, mas ela é chata, né? Não é fácil segurar essa coisa ao contrário e virada pra frente ao mesmo tempo. Ok, vamos lá. Tô louca pra chegar na cabana. Tá muito frio aqui fora. Eu posso resolver isso. Você tá tomando cachaça? Nossa, ô. É que como tá em lockdown, não tem como comprar uma gota de álcool. Só gel. A Emily é mesmo uma idiota se ela acha que pode se meter entre a gente. Se a gente tiver sorte, ela vai nos seguir até aqui e ser devorada por um urso. Não, eu vou discordar porque a Emily, você tava dando em cima dela lá no início. Ela dá trabalho. Mas melhor pegar leve com ela. Ainda tá meio mal por levar um fora. Ah, acorda. Não é problema meu, Mike. Nem seu. Não, eu vou defender a Emily ainda. Não, quer dizer, claro que não. Só tô dizendo que... Não vale a pena chutar cachorro morto. Porque eu prefiro ficar bem vivo com você. E entendeu a piadinha? Não. Fiz ela pra você. Tá, ok. Mas é melhor ela continuar morta, só digo isso. Ah, acho que isso precisa de eletricidade. Mas é isso que eu tava falando. Tinha que ter ligado o negócio lá, ó. Tinha que ter ligado o gerador. Eu fiquei aqui. Ai, que ódio. Outro tótem. Ah, não. Outro tótem, Zerbet, ó. Eu queria que você gerasse um pouquinho de energia e botasse esse maldito gerador pra funcionar. Ah, não. Ok, eu vou gritar com ele do jeito que você tá fazendo comigo e ver se funciona. Tá certo. Vamos ver. É. Boa, mate. Ai, meu Deus do céu. Quase o infarto. Eu vou enfartar. Ah, safada mesmo, né? Não, margem de espelho. Nossa, sério. Tô quase o infarto. Tá animado já? Não parece animado ainda. Não, o Ghost fez. Não, margem de espelho. Gente, já colocou música no celular dela. Ah, não. Vai, do jeito que tá. Peraí, espero que seja em paz. Não, vamos perguntar porque eu quero saber mais. Foi tudo tão rápido. Nem lembro direito o que aconteceu. Bem, o que eu lembro é que fizemos um trote. Fizeram um trote. Exatamente. Ana e a Betty. Exatamente. Não é nossa culpa se correram pro mato? É. Como alguém iria imaginar que fariam algo tão estúpido? É culpa sim. É culpa sim. Não, de novo não. 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 Não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé, museu de cera pra beber chocolate... Jéss! Porra! Ei, Jéssica! Eu tô bem. Puta merda, você me assustou. E como acha que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei, ainda tenho todos meus sete membros. Ah, tá. Dá pra sair? Hã? Não sei. Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo. Mulher de... Não, você não liga muito pra ela, não. Você vai ser cauteloso, vai colocar o carrinho. Ok, Jéssica. Tem um carrinho. Se conseguir empurrar, você pode passar. Tá bom. Ok, deixa eu tentar. Gente, mas eu não sei que era pra ajudar ela. Não, você vai lá ajudar ela sim. Ei, então, gata. Tá vendo aquela abertura ali? Entre o carrinho e a parede? Aquela pequenininha? É. Talvez você consiga, sei lá, se arrastar ou algo assim. Eu agradeço a sua confiança no meu físico, mas eu acho que as duas meninas aqui não vão caber. Ah, com o... É, eu sei. Entendi. Ok, então, por que não joga essa luz aqui embaixo ou, sabe, seja um herói que vem aqui pra me ajudar? Vai pular. Não se mexa. Ah, mudei todo o jogo. Merda. É, eu vou vir lá antes que um outro saradão chegar. Ei, bonitão. Quer me ajudar a empurrar esse carrinho? Eu tô ficando nervoso com isso aí, ó. Ah, tá bom. Eu não vi não. Me ajuda a empurrar, me ajuda a empurrar. O cara atrás dele, mas eu vi aquela hora. Eu já imaginei nós dois gemelos. Pelo amor de Deus. Não era desse jeito. Não vi, é um saradão, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu não vi, que eu tô com medo. Bora. Apareceu aonde ali? Pelo amor de Deus, eu não vi não. Ainda bem. Peraí que eu fui apertado e clicou o negócio. Ah, meu Deus, você tá bem? Não, eu apertei sim. É? É, eu não vi. Você se ferrou bonito. Valeu. Não perdi nenhum dente. Pelo menos. Nossa, ela fala assim, né? Ah, 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 ah. Ah, nossa. Esse lugar tá me dando arrepios. E não do tipo bom. Peraí. Posso oferecer um pouco de... Qual que eu vou, Ezerbet? Qual lado? Esse? Ou esse? Direito ou esquerda? Cinco. Quatro. Três. Ezerbet. Mas aqui parece que a gente tá no... Mas aqui tem escada. Quer ver? Mas olha aqui, ó. Tem escada aqui, ó. Ixi, ela caindo. Você tá bem? É. Foi por pouco. Acho que esse lugar não foi aprovado pela segurança. Eu acho que é. Hora de ir embora. Não, a gente vai reto ainda. Deixa eu ver, o que que é isso aqui? Papo de perigos das meninas. Esse lugar é uma bela cilada. Tá, mas eu não sei nem onde é que eu tô aí. Oi, Edson. Gente, sério. Aqui, ó. Não, essa é a primeira vez. Eu queria muito jogar esse jogo. Eu falei assim, ah, eu vou streamar esse jogo. Sem... Eu não vi... Eu vi só o trailer dele mesmo. Mas jogar, jogar... Se não, eu joguei. E eu não sei muita coisa dele, não. Eu tô aqui só... Não, peraí que eu vou subir ali. Eu tô só aqui tomando susto. Susto, né? Susto. Mais alguma coisa aqui. Pelo amor de Deus, não me conta, não. Mas se você ver que eu vou gritar, você me fala. Não tem importância, não. Essa parte. Assim, eu não sei o que é o fim deles, mas você fala assim, Paulo, você... Ele tá ali. Você vai assustar agora. Uma luz no fim do túnel. Uma luz ainda bem, ó. Eu saí. Tá vendo as airbags? Se eu não quero ir pra outro lugar. Eu vou gritar. É, é porque eu quase fiz o sink, ó. Agora, há pouco. Peraí, mas parece que a gente já passou aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui não dá em lugar nenhum. Não. Não, quase enfartei agora. Reto, reto, Zerbet. Gente, eu tô com tanto medo, vocês não imaginam que eu tô conseguindo falar. Ah, tá planejando me levar para a suíte presidencial? Quer dar uma volta no avião particular? Tá bom, tá bom. Guarda para o discurso de fósse, amigão. Ah, um telescópio. Olhando para as árvores, olhando para as nuvens, olhando para a cabana... Ah, uau. Tudo bem? Acabei de ver alguém na cabana. Eu não sei muito desse jogo, não. Tá bem. Mas assim, eu tô gostando de jogar ele no PS. Peraí. Legenda? 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 Deixa eu ver. Eu acho que tem como. Eu só não sei. Deixa eu ver aqui. Tem, tem como sim. Sério, eu tô passando mal. É porque não dá para ler muita coisa, né? Fica pequenininho. Deixa eu ver aqui, ó. Não, gente. Quer ver? Não, vou voltar. Deu certo a legenda, ó. Pode ser. Eu tô passando mal. Tá, mas aqui não tem mais nada. Sai da minha frente! Essa Barbie drogada. Ah, que isso aqui não abre, não? Abre. Ah, mas eu tô saindo. Ela tá na minha frente. O Mike é aquele loiro? Porque se for o loiro, eu não gostei dele, não. Deixa eu ver aqui se dá para ver aqui, ver. Não, o Sam, o Mike é esse. O Sam que eu tô falando. Não, o Sam não é aquele loiro. Porque se for aquele loiro, eu não gosto dele, não. Esse é o Mike, né? Não, o Sam. Gente, eu tô... Sério. Eu tô com... A minha boca tá seca. Por causa daquele susto até agora. Eu não tô conseguindo assimilar as coisas. Eu só lembro da primeira. E do ativo lá. Ou, o Sam, não dá. Ah lá. Não dá não, não dá não. Não dá não. Eu vou ser espirituoso. Respondendo. Tá o chamado do acasalamento. Uau, você é facinho. É, muito amor pra dar. Tava com medo. Eu gostei mais daquela que brigou com essa aí. Que droga, Josh. Não podia pelo menos ter limpado o caminho antes de mandar a gente pra cá? Sério? Que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio. Tem alguma ideia melhor? Pra trás, pessimildo. Menina, eu mato... Tadinho. Pelo amor de Deus. Cadê a menina? Aaaaaaah! Jess! Ela acertou o passarinho. Aquela hora. Que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Ah, bom. Eu tava... O que que aconteceu com aquela menina? Izabete, como que você fala que é pra deixar de susto? Tá vendo que eu tô morrendo? Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Passou uma do mal. Pela não, não conta não. Indo tomar banho. Ela morreu. Se ela tá ali, ela morreu. Precisa de ajuda com ela. Morreu? Engraçadinho. Fala sério. Ok, Josh. Vamos ver se sabe como ligar a água quente no seu grande chalé chique. Cadê o safado do Josh? Nossa. O que foi isso? Olha, o barulho tava vindo dali, ó. Vai lá. O que é isso aqui? Pisso, vou atuar do cartão de tatuador. Porque tem um sistema de se mexer. Nossa. Ah, sim. Eu vi lá, mas eu não fiz a... Falei assim, ah, eu vou tentar esse aqui primeiro que eu acho mais fácil, né? Porque eu sou meio burro. Coitada da Hannah, olha... Querida Hannah, adoraria se você pudesse vir a minha incrível festa. A casa de Mike. E o que é que tem, minha filha? Você não apaixona, não? Eu vou infartar aqui. Ah, não. Eu vou tomar cuidado. Por quê? Ah lá, agora eu vou ficar encucado. Quer ver? Vai acontecer comigo na vida real? Porque se for, vou desligar esse jogo agora. Tá, não. Eu vou lembrar. Meu Deus. Eu já até esqueci como que eu vou mirar. Não, mirar vai, né? Mas... Pra jogar... Ah, né? Eu sei, lembrei. Amiga, esqueci. Ah, que ele também tá nessa cama aqui, ó. Esse é o cartão do atuador, de novo. Hannah, Josh e Beth. Vocês não estão mudando as paraféticas, a linda... São... 2.000... Fantasia obrigatória. Uhum. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Ué? Peraí. Só um minutinho, gente. Peraí. Olha, eu gostei, eu gosto dessa, daquela asiática. E não tem aqui, não. Configurações. Deixa eu ver um negocinho aqui, ó. E aqui não. Só configura isso de novo. Eu gostei mais daquela... Até lá. Isso. Isso. Eu gosto da Sam, da Amy, daquele... De homem. Qual que é o nome daquele, o Exerbet, aquele lá, o ativo? Eu gostei dessa, daquelas duas que estavam brigando lá. E também daquele... Do namorado... Daquele que estava pegando as malas, sabe? Assim, vocês vão saber quem que é. Vamos. Aonde o tempo acha que ele vai demorar? Não é resposta, né? O Exerbet, isso é todo mundo. Isso é um pata. Você consegue, cara. Acreditamos. É. Isso aí. Uhum. Vamos lá, Josh. Vamos lá. Ih, o som tá vindo aqui. O que é isso aqui? Peraí. Eu não entendo. Essas portas não abrem. Pra que tem portas nessa casa? Ah, aqui não sai não. É a Jessica, não é aquela do cabelo preto? Tá bom. Seus malucos querem saber? Eu tenho uma ideia pra vocês dois. Qual? Então, eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita. Um o quê? Uau. Ah não, aquela lá. É essa aqui que eu tô falando. Essa aqui é a Ashley, não é? É só de brincadeira, cara. Não funciona. Nada a ver, irmão. A gente fazia isso o tempo todo. Eu e... E aí, Josh. Não ter água quente é meio complicado. O Josh, eu não gostei dele. Então, só precisa ligar o aquecedor. É lá no morão. Esquita. Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita. Ih! Vamos encontrar. Vai ser tipo uma caçada ao tesouro. Ah, eu gostei dessa aí também, ó. Essa aí é a... É a... Essa é ela que eu gostei. É a que tava com a touca, coitada do frio. Ai, gente, se essa mulher morreu, eu vou ficar muito... Eu vou ficar muito chateado, viu? Nossa, eu vou ficar assim, ó. A puta que pariu, viu? Pior que eu não gostei desse menino aqui, ó. Eu não sei por quê. Ele tá muito galudinho com o meu gosto. Viu que eu dei uma missão conjunta pro Chris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos. Ah, vou elogiar, né? Porque assim... É uma graça juntos. Eu queria que a coisa pegasse fogo logo. Olha só, eles precisavam de tipo... Algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática pra se jogarem nos braços um do outro. Nesse ritmo, vão parar... Errado, não tá? Antes do Chris tomar uma atitude. Me espera porque eu acho que eu sou sozinha, não. Nossa, olha a cara do som. Não, não quero. Ah não, a gente tá aqui pra apoiar ele, que é irmão dela, né? Vamos te apoiar. É sério, tudo o que precisar. A qualquer hora, nós todos vamos passar por essa. Juntos. Ah. Eu só quero que a gente se divirta, sacou? Parece mesmo. E ela parece também que é ele. Não é ela. É. Cuidado com o degrau. Acho que eu consigo descer uma escada velha. Gente, mas isso não é uma casa, não. O que é isso? Olha um rodo. Vai limpar isso aqui. Pega esse rodo, vai limpar isso aqui, que essa gata tá imunda. Desculpa por te arrastar pras profundezas. Ai, me arruma água quente e eu fico super ótima. Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha. Sacou? Bom, com certeza. É assustador aqui embaixo. Isso. Não é um lugar pra vir sozinha. E o que é que tem ela aí sozinha? Parece, não parece? Mas ela era... Mas a intimidade também pode ser porque... Ela era muito amiga da irmã dele, né? Bom, então é isso que é... Né? Aqui, pode segurar pra mim? Não. O que foi isso? O que foi o quê? Só deixa a luz aqui pra eu ver o que eu tô fazendo. Nossa, grosso. Gente, eu não mexi, não! Essa vagabunda aqui fica, eu tô tremendo, você acredita? Eu esqueci onde que eu atirei R1, gente. Por partes, temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor. Hum, parece meio complicado. Não, na verdade é bem simples. Porque agora você tá falando pra me prestar atenção, agora eu tô passando mal. Tá, então ó, hum, gente, eu tô tremendo. Ai, droga. Tá tudo bem, só tenta de novo. Relaxa, não é tão difícil. É só apertar o botão quando a luz acender. Ok, 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 eu vou acertar, eu tô fazendo errado. Que gatilharia? Muito bom. Mandou bem. Eu errei, eu errei, eu não perdi. Eu não apertei, eu não apertei. Eu mudei tudo, gente, eu tinha que ter pensado, eu não apertei. O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal. Ai, para com isso. Só tô bancando o Josh com você. Você se assustou mesmo. Não, sim. Não vai enganar. Não vai enganar. O que foi? Tem algo atrás de você. Ah, tá. Josh. É sério. Tem alguma coisa ali. Te peguei! Olha eu aqui olhando. Meu Deus do céu. Não, mulher, você não vai verificar nada. Vai embora. É melhor, sabe, ver o que é. Não, mulher, eu falei o que é. Sei lá, e se for, tipo, um cano que vai estourar ou algum problema na fornalha? Muito provável. Se eu fosse você, não ia querer ser o responsável em botar fogo aqui. Ah, claro. Gente, não era pra pôr... Que merda é essa? Ai. Porra, não. Meu Deus. Paz, devagar. Fala sério. Por que essas portas estão trancadas? Gente estranha, não entrar. Ei. O quê? Ei. Duas que merda. Bom. Caíram no conto do monge. O quê? Boa. Foi boa. Muito boa. Mas... Por que você fez isso? Tá cheio de coisas legais de filmes antigos aqui. Ele é o primeiro. Se tiver como ele morrer, eu vou entregar ele. Eu entrego. Você estava junto, nessa? Não, mas bem que eu queria. Foi muito bom. Eu entrego. Que a sua brincadeirinha besta pode ter metido algum tipo de graça. Ah, comediante master. Eu não disse nada sobre piadas. Falei da sua brincadeira. Foi idiota. Puta merda. Você se assustou, admite. Não assustei, não. Nossa, eu tô com ódio desse som, gente. Pelo amor de Deus. O que você tá vestindo? Ai, ai, eu falei que eu gosto. Descobri. Minha verdadeira vocação. Por favor, jura que você vai fazer um voto de silêncio. Por favor isso, Esther. Por isso que eu te amo. Tudo bem. Pelo menos você achou treco. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritas. Quer saber? Quer saber, não. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? Divirtam-se. Mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Tá bem. Tô passando mal. Tô passando mal. Gente, eu não vou mais agora. O que você tem relação às pessoas que temem o isolamento? Opa, peraí. Eu não vou mais agora. Eu vou depois. Mais tarde eu devo voltar. A transmitir. Ou então... Amanhã. Mas que jogo difícil, viu? Então... Quem tá aí... Assistindo agora, volta depois. Ajuda aqui, por favor. Ajuda muito, viu? Nossa, gente. Sério. Eu tô assim... E eu não tenho medo de nada de terror. Não tenho. Assim, pra mim é tranquilo, mas... É muito susto. É muito, muito susto. Tá? Ai, ai, ai. E assim, é muito bom. Eu não esperava que o jogo tivesse tanto de susto. E assim, deixou ele melhor. Bem melhor. E quem tem PSI tá na promoção, viu? Tá 30 reais ou 33 reais ou 39 reais. Uma coisa assim. Compra, gente. É bom. Ai, mais tarde eu devo voltar. Agora é o quê? Agora é 5 e meia? 5 e 20? Lá por volta de 8 horas, 9 horas. Eu devo voltar. Se eu não voltar com ele hoje, eu volto com ele amanhã. Pra gente continuar e terminar esse jogo. Tá? Um beijo. Obrigado, gente. Quem apareceu aí. Nossa, eu tô... Acabou com a seca. Beijo, beijo, beijo. Ah, peraí. Não vou desligar, não. Felipe, volta, viu? Mais tarde você aparece aí. Pra gente passar mais raiva. Não, eu passar raiva, né? Porque você já sabe do jogo. Então, beijo. Beijo.